Tem que comer que nem os africanos barro com mosquito pra sobreviver Acabar Puta moedinhas Se eu achar ciúma, né? Eu tinha moedinhas que valem mais Eu vejo a hora que eu fazia 14, começava a trabalhar Trabalhar de pedreira É só foder Sai de mim, Marcos. Meu Deus Eu não gosto de ser, ele quer ser o corpo nu Eu vou amar no cu Ué, ele quer ser o corpo nu Tadinho Como é que é um covado? Só foca em mim O cara ele vai focar em mim Cara, chamado é muito bom Vai comer pinto, vai lancer piroca Meu irmão tem medo desse chamado Que massa, fera Quem perguntou? É o cagão Que se assustou com tudo Ai Ele tem cabelo de sublimer, por isso que ele é gay É, ele gosta de você, sabia? Quando é que vai ser o casamento de 6,8? Ai gay Que legal Tomando com sua plaga do seu peão Que legal Tomando com sua plaga do seu peão Ai E porra, matei dele mais um Toma de novo, caralho Quem? Cara, velho Eu não sei o que ele poderia tirar depois, né? É muito ruim, velho Eu tô matando a doidado, você ainda tá com 24 Ah Meu Deus Meu Deus Meu Deus É, tô vendo lá dentro do outro Ué, ele é bom É bom É um inferno, velho Existe gente boa assim não Só tem Eu disse sim Usei pra ir morrar aqui Tem que ver, velho Luzel, saia Calma, peraí Caralho Eu poderia sair, gente É? Eu vou sair Nunca pode ouvir, não Eu tô de longe já Tá